Confira agora as principais informações dos concursos com edital lançado e inscrições abertas nesta semana. Começando pela área fiscal, o concurso Cefaz Minas Gerais está ofertando 431 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual nas áreas de Auditoria e Fiscalização, Tributação e Tecnologia da Informação. A remuneração, se adicionada às gratificações, pode ultrapassar os R$ 25 mil. As inscrições vão se iniciar agora, de acordo com o edital retificado, no dia 6 de setembro e seguirão até o dia 5 de outubro. Já as novas datas das provas serão no dia 8 de janeiro, a objetiva, e no dia 19 de março, a prova discursiva. Já o concurso ISS Passo Fundo está ofertando 6 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal. As inscrições já estão abertas, seguindo somente até o dia 9 de agosto, provas marcadas para o dia 28 deste mês. Partindo dos concursos de tribunais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está oferecendo oportunidades para os cargos de Oficial Judiciário e Analista Judiciário em diversas especialidades. São 284 vagas, com remuneração que varia de cerca de R$ 3.200 a R$ 5.100. As inscrições se iniciam no dia 30 de agosto e seguem até o dia 29 de setembro. Provas marcadas para o dia 4 de dezembro. O concurso do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba está ofertando duas vagas imediatas, uma informação de cadastro de reserva, distribuídas entre os cargos de médico e auditor, conselheiro e substituto. As inscrições seguem abertas até o dia 23 deste mês, provas marcadas para o dia 16 de outubro. O Tribunal de Contas do Estado do Alagoas também lançou o edital de concurso público, ofertando 32 vagas distribuídas entre os cargos de agente contabilista, agente de controle interno e agente de controle externo. As inscrições seem abertas até o dia 25 de agosto, provas marcadas para o dia 23 de outubro. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás também está com o edital lançado, ofertando 35 vagas para o cargo de analista de controle externo em quatro especialidades. As inscrições se iniciam no dia 16 de agosto e seguem até o dia 27 de setembro. Provas marcadas para o dia 6 de novembro. Partindo para a área de segurança pública, a Polícia Militar do Estado do Paraná está com o edital lançado, ofertando uma vaga para a carreira de oficial. Inscrições até o dia 31 deste mês, provas marcadas para o dia 23 de outubro. O Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia está ofertando oito vagas para o cargo de oficial, para o quadro combatente e para o quadro complementar. Inscrições somente até o dia 10 de agosto, provas marcadas para o dia 9 de outubro. O Corpo de Bombeiro Militar do Paraná está oferecendo uma vaga também para a carreira de oficial, com inscrições abertas até o dia 31 de agosto e provas marcadas para o dia 23 de outubro. O Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás também lançou o edital de concurso público, ofertando 612 vagas distribuídas entre as carreiras de soldado, músico, cadete e oficial da saúde. Inscrições se iniciam agora no dia 9 de agosto e seguem até o dia 8 de setembro. Provas marcadas para os dias 9, 16 e 23 de outubro. A Guarda Civil Metropolitana de Santa Luzia está ofertando 143 vagas imediatas, mas 56 em cadastro de reserva do cargo de Guarda Civil Municipal. Inscrições se iniciam no dia 25 de agosto e seguem até o dia 26 de setembro. Provas marcadas para o dia 6 de novembro. A Guarda Civil Metropolitana de Ipatinga também está com o edital lançado, ofertando 100 vagas. Inscrições começam apenas no dia 3 de outubro e seguem até o dia 9 de novembro. Provas marcadas para o dia 11 de dezembro. A Guarda Civil Metropolitana de Ouro Preto oferta 30 vagas. Inscrições se iniciam no dia 12 de setembro e finalizando no dia 10 de novembro. Provas marcadas para o dia 22 de janeiro do próximo ano. A Guarda Civil Metropolitana de São Luís também está com oportunidade lançada para a Guarda Civil Municipal. São ofertadas 111 vagas imediatas, mas 333 em cadastro de reserva. Inscrições até o dia 19 de agosto. Provas marcadas para o dia 18 de setembro. Partindo para os concursos de carreira jurídica, a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso está ofertando 20 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva para o cargo de defensor público. A remuneração ultrapassa os R$ 24.800. Inscrições até o dia 12 de agosto. Provas marcadas para o dia 9 de outubro. A Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais oferta 42 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva para o cargo de procurador do Estado. Inscrições se iniciam no dia 23 deste mês e seguem até o dia 29 de setembro. Provas marcadas para o dia 4 de dezembro. A Procuradora-Geral do Município de Betinho oferta 4 vagas para o cargo de procurador municipal. Inscrições até o dia 30 de agosto. Provas marcadas para o dia 16 de outubro. A Procuradora-Geral do Município de Ouro Preto também lançou o edital de concurso público, ofertando 3 vagas para o cargo de procurador municipal. Inscrições se iniciam no dia 12 de setembro e seguem até o dia 10 de novembro. Provas marcadas para o dia 14 de janeiro do próximo ano. A Procuradora-Geral do Município de Lavras, em Minas Gerais, oferta 4 vagas para o cargo de procurador do município. Inscrições se iniciam no dia 17 de outubro e seguem até o dia 18 de novembro. Provas marcadas para o dia 15 de janeiro de 2023. O Ministério Público de Minas Gerais está ofertando 100 vagas para a carreira de promotor. A remuneração inicial ultrapassa os R$ 30 mil. Inscrições abertas até o dia 5 de setembro. Provas marcadas para o dia 9 de outubro. Partindo para os concursos de conselhos, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte está ofertando 5 vagas imediatas, mais 145 em cadastro de reserva, com oportunidades para quem possui nível médio e nível superior. A remuneração varia de cerca de R$ 3.300 a R$ 8.900. Inscrições somente até o dia 11 deste mês. Provas marcadas para o dia 18 de setembro. O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul está ofertando 5 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, com oportunidades para quem possui nível médio, nível médio e técnico, também nível superior. Inscrições até o dia 11 de agosto. Provas marcadas para o dia 25 de setembro. O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo lançou edital de concurso público, ofertando 11 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de cerca de R$ 3.100 a R$ 9.200. Inscrições abertas até o dia 12 de setembro. Provas marcadas para o dia 16 de outubro. Partindo para a área legislativa, a Câmara de Extrema, em Minas Gerais, está ofertando 13 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e também nível superior. Inscrições se iniciam no dia 9 de setembro e seguem até o dia 9 de outubro. Provas marcadas para o dia 6 de novembro. A Câmara de Francisco Morato, em São Paulo, está ofertando 6 vagas, com oportunidades para quem possui nível fundamental, nível médio e técnico, também nível superior. Inscrições somente até o dia 11 de agosto. Provas marcadas para o dia 18 de setembro. A Câmara de Suzano, também em São Paulo, está com oportunidades para quem possui nível fundamental e nível superior. São ofertadas 12 vagas, duas vagas imediatas, desculpa, mais formação de cadastro de reserva e remuneração que varia de cerca de R$ 2.000 a R$ 6.600. Inscrições até o dia 25 de agosto. Provas marcadas para o dia 9 de outubro. A Câmara de Taubaté está ofertando 15 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para quem possui nível médio e nível superior. Já a remuneração pode variar de cerca de R$ 2.200 a R$ 9.600. Inscrições abertas até o dia 25 deste mês. Provas marcadas para o dia 16 de outubro. A Câmara de Campo Limpo, Paulista, está ofertando duas vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, com oportunidades para quem possui nível fundamental, médio e também nível superior. Inscrições até o dia 18 de agosto. Provas marcadas para o dia 25 de setembro. A Câmara de Matão oferta sete vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e técnico e também nível superior. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 15 de agosto. Provas marcadas para o dia 25 de setembro. A Câmara de Goianésia, em Goiás, está ofertando 12 vagas imediatas, mais 43 em cadastro de reserva, com oportunidades para quem possui nível fundamental, nível médio e também nível superior. Inscrições se iniciam no dia 24 de agosto e seguem até o dia 26 de setembro. Provas marcadas para o dia 6 de novembro. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais também está com a digital lançado, ofertando 200 vagas para os cargos de analista legislativo e técnico de apoio legislativo. A remuneração inicial pode ser passados R$ 10 mil, mais benefícios. Inscrições se iniciam no dia 12 de setembro e seguem até o dia 14 de outubro. Provas marcadas para os dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro do próximo ano. Partindo para os concursos de Prefeitura, a Prefeitura de Bertioga está com a digital lançado para preenchimento do quadro da Secretaria Municipal de Educação. São ofertadas 55 vagas em cargos de nível fundamental, médio e também nível superior. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de agosto. Provas marcadas para o dia 18 de setembro. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, está ofertando nove vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva em cargos de nível fundamental e médio. Inscrições até o dia 28 de agosto. Provas marcadas para os dias 11 e 18 de setembro. A Prefeitura de Assis, em São Paulo, lançou na última semana um edital de concurso público com oportunidades para quem possui nível fundamental, médio e superior. Quero destacar o cargo de procurador. Ao todo, são ofertadas 290 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva, com remuneração que pode ultrapassar os R$ 14.100. Inscrições se iniciam no dia 10 de agosto e seguem até o dia 2 de setembro. Provas marcadas para o dia 25 de setembro. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, em São Paulo, está ofertando 17 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva, em cargos que podem exigir do nível alfabetizado ao nível superior. Quero destacar o de auditor fiscal tributário municipal. A remuneração varia de cerca de R$ 1.400 a R$ 13.100. Inscrições até o dia 30 deste mês. Provas marcadas para o dia 25 de setembro. A Prefeitura de Ouro Preto, em Minas Gerais, está ofertando oportunidades para quem possui nível fundamental ao nível superior. São 162 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva, e remuneração que pode ultrapassar os R$ 15.800. Inscrições se iniciam no dia 12 de setembro e seguem até o dia 10 de novembro. Provas marcadas para os dias 14 e 15 de janeiro do próximo ano. A Prefeitura de Lavras, também em Minas Gerais, está ofertando 403 vagas em cargos de níveis médio, médio técnico e nível superior. A remuneração inicial pode variar de R$ 1.200 a R$ 10.700, a depender do cargo pretendido. Inscrições se iniciam no dia 17 de outubro e seguem até o dia 14 de novembro. Já as provas estão marcadas para o dia 15 de janeiro do próximo ano. A Prefeitura de Curitiba lançou um edital para preenchimento do quadro da Secretaria Municipal de Saúde. São ofertadas 249 vagas em cargos de níveis médio, médio técnico e também nível superior. Inscrições abertas até o dia 12 de setembro, provas marcadas para o dia 27 de novembro. A Prefeitura de Curitiba também lançou um edital para preenchimento do quadro da Secretaria Municipal de Educação. São ofertadas 589 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Inscrições abertas até o dia 12 de setembro, provas marcadas para o dia 27 de novembro. A Prefeitura de Pinhais está com edital lançado para preenchimento do seu quadro com cargos de níveis fundamental, médio, médio técnico e também nível superior. Quero destacar o cargo de analista fiscal de tributos municipais. Ao todo, são ofertadas 39 vagas com remuneração que pode ultrapassar os R$ 8 mil. Inscrições até o dia 9 de agosto, provas marcadas para o dia 11 de setembro. A Prefeitura de Brusque está com edital lançado para preenchimento do quadro da Secretaria Municipal de Educação. São ofertadas 54 vagas imediatas, desculpa, mas formação de cadastro de reserva em cargos que podem exigir do nível fundamental ao nível superior. Inscrições se iniciam agora no dia 8 de agosto e seguem até o dia 8 de setembro. Provas marcadas para o dia 9 de outubro. A Prefeitura de Gravataí também está com edital lançado para preenchimento do quadro da Secretaria Municipal de Educação. São ofertadas oportunidades para quem possui nível fundamental, médio e médio técnico e nível superior. São 34 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva com remuneração inicial que pode ultrapassar os R$ 17 mil. Inscrições até o dia 18 deste mês, provas marcadas para o dia 18 de setembro. A Prefeitura de Granja, no Ceará, está ofertando 228 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e médio técnico e também nível superior. As inscrições se iniciam no dia 17 de agosto e seguem até o dia 9 de outubro. Provas marcadas para o dia 6 de novembro. Partindo para áreas diversas, o BRB está com edital lançado com 150 vagas imediatas, mais 150 em cadastro de reserva para o cargo de escriturário. Inscrições se iniciam no dia 17 de agosto e seguem até o dia 3 de outubro. Provas marcadas para o dia 6 de novembro. A Universidade do Distrito Federal está com oportunidades para o cargo de professor de educação superior e para o cargo de tutor da educação superior. São ofertadas 350 vagas imediatas, mais 1.050 em cadastro de reserva. Inscrições até o dia 21 de agosto. Provas marcadas para o dia 25 de setembro. A Universidade Estadual de São Paulo oferta 233 vagas em cargos que podem exigir nível fundamental, médio e técnico e também nível superior. Inscrições se iniciam agora no dia 9 de agosto e seguem até o dia 19 de setembro. Provas marcadas para o dia 6 de novembro. A Universidade Federal do Rio Grande oferta 13 vagas em cargos de níveis médio e superior. Inscrições somente até o dia 10 de agosto. Provas marcadas para o dia 23 de outubro. A Universidade Estadual de Goiás também lançou o edital de concurso público com oportunidades para os cargos de assistente e analista. São 159 vagas. Inscrições se iniciam no dia 5 de setembro e seguem até o dia 6 de outubro. Provas marcadas para o dia 6 de novembro. A Universidade Federal de Itajubá está ofertando 4 vagas em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até o dia 16 deste mês. Provas marcadas para o dia 27 de novembro. A empresa baiana de águas e saneamento está ofertando 930 vagas em cargos de níveis médio e médio e técnico e também nível superior. Inscrições até o dia 30 de agosto. Provas marcadas para o dia 23 de outubro. A Agência de Fomento do Estado do Amazonas oferta 30 vagas imediatas na formação de cadastro de reserva para o cargo de especialista de fomento em diversas especialidades. Inscrições até o dia 16 de agosto. Provas marcadas para o dia 18 de setembro. A Fundação Estadual de Inovação e Saúde está ofertando 621 vagas para quem possui nível fundamental, médio e médio técnico e também nível superior. Inscrições somente até o dia 15 deste mês. Provas marcadas para os dias 9 e 16 de outubro. A Companhia de Processamento de Dados do município de Porto Alegre está ofertando 42 vagas imediatas com a informação de cadastro de reserva para os cargos de analista administrativo e analista em TI e comunicação em diversas especialidades. Inscrições até o dia 12 de agosto. Provas marcadas para o dia 25 de setembro. O Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos do município de Viçosa oferta 5 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva com oportunidades para quem possui nível fundamental e médio. Inscrições se iniciam no dia 22 deste mês e seguem até o dia 26 de setembro. Provas marcadas para o dia 16 de outubro. O Instituto de Previdência do município de Jundiaí oferta 9 vagas com oportunidades para quem possui nível médio ao nível superior. Inscrições já se iniciaram e seguem até o dia 11 de agosto. Já as provas estão marcadas para o dia 9 de outubro. A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco oferta 589 vagas para os cargos de analista e assistente. Inscrições se iniciam agora no dia 9 de agosto e seguem até o dia 2 de setembro. Provas marcadas para o dia 9 de outubro. A Secretaria de Educação do Distrito Federal também está com a digital lançada com oportunidades para os cargos de professor, pedagogo e gestor. São 812 vagas imediatas mais 3.442 em cadastro de reserva com remuneração que varia de cerca de 3.000 a 4.200 reais mais gratificação. Inscrições até o dia 31 de agosto. Provas marcadas para os dias 9 e 16 de outubro. A Secretaria de Educação do Estado de Goiás está ofertando 5.050 vagas para o cargo de professor de nível 3. Inscrições se iniciam no dia 14 de agosto e seguem até o dia 12 de setembro. Provas marcadas para o dia 25 de setembro. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia também lançou digital de concurso público com 2.113 oportunidades em cargos de nível superior. Inscrições até o dia 30 deste mês. Provas marcadas para o dia 6 de novembro. A Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento e Gestão de Belo Horizonte está ofertando 23 vagas para o cargo de analista de políticas públicas. Inscrições até o dia 19 de agosto. Provas marcadas para o dia 20 de novembro. A Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais está ofertando 40 vagas para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Inscrições começam no dia 26 de setembro e seguem até o dia 13 de outubro. As provas serão através do Exame Nacional do Ensino Médio. A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte está ofertando 576 vagas em cargos em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até o dia 11 de agosto. Provas marcadas para o dia 18 de setembro. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais lançou um processo seletivo com oferta de 270 vagas para o cargo de agente de segurança socioeducativo. Inscrições se iniciam no dia 5 de outubro e seguem até o dia 3 de novembro. Provas marcadas para o dia 18 de dezembro. O Ministério Público de Roraima está com o edital lançado para preenchimento do quadro de servidores. São ofertadas 33 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de cerca de R$ 4.600 a R$ 9.200. Inscrições até o dia 5 de setembro. Provas marcadas para o dia 23 de outubro. E lembrando que as informações resumidas além disso estão sujeitas a alterações conforme o interesse das bancas e respectivos órgãos. Então para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos saber mais sobre esses e outros certames você já sabe é só acessar nosso site estrategiaconcursos.com.br Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau! Tchau!